Fala galera, chegando com as primeiras informações desta segunda-feira, depois da derrota, fim da invencibilidade, o Cruzeiro não perdia 16 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, não tem chance mais de ter a melhor campanha da história da Série B, perdeu a chance de bater a maior invencibilidade, que é a do Grêmio, nesta mesma Série B, 17 jogos sem perder, mas não deixa de ser uma grande campanha, o principal objetivo foi conquistado, que é o acesso, depois conquistou o título também, tudo isso de forma antecipada, batendo recorde e o Cruzeiro aí que tem quatro jogos para se despedir da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Paulo Pessolano até comentou a atuação da equipe, vamos trazer aqui inclusive um trecho do Paulo Pessolano, ele na entrevista coletiva falou sobre esta derrota e que não gosta de perder, de jeito nenhum, o comandante uruguaio. A ver, hoje fizemos um mau jogo, o primeiro tempo muito ruim, jogamos mal, o segundo tempo foi melhor, mas não digo, há equipos que estão jogando todo, estão jogando mais do 100%, eles estão dando tudo para o acesso, assim que nada, parabéns Sport, ganou o jogo bem e nada mais, depois vou vendo jogadores também, por um momento alguns que estão cansados, prefiro que fique lá e não que viaje, que tenha no banco e depois tenho os meninos que estou vivendo todos os dias, que estão fazendo muito bem, então ao invés de escolher um jogador que está cansado, também que a cabeça não está 100% em alguns casos, então prefiro ter algum menino que vai estar aproveitando uma oportunidade. O Cruzeiro perde no momento em que pode perder, já está com garantido o acesso e o título, mas a gente percebe na expressão dos atletas e principalmente na sua ali no banco de reservas nesse segundo tempo, desde o intervalo aliás, que você voltou mais cedo do bestiário, vocês ficaram muito abatidos com o resultado, por que uma derrota como essa dói tanto para um time que já está com a temporada ganha, digamos assim? Não, se você o olha superficialmente, não podemos ter dor, claro, somos os campeões, somos os melhores do campeonato, ascendimos, conseguimos que o Cruzeiro, um gigante, tenha de novo a Série A, que é o que merece o clube, o que merece a história, mas obviamente, eu sempre falei, capaz que é um problema meu, pode ser uma virtude, pode ser um problema, mas eu gosto de ganhar, a todo o que jogo, eu fico assim quando perdo futebol, fico assim, me vou para o bestiário, fico, não falo com ninguém, me vou para minha casa, pronto, é um problema meu, gosto de competir, estou jogando em casa alguma coisa, não sei, qualquer coisa que eu jogue até com meus filhos, quero ganhar e quero que eles sepan competir na vida, então, eu fico bravo por isso, mas os jogadores, fiquem tranquilo, estão dando mais do 100%, foi um ano muito duro psicológicamente, foi um ano, houve muito compromisso, houve um excesso de compromisso, dieron mais do que podiam cada um do que trabalha, os jogadores dentro do campo, fora do campo todo o que trabalha, e isso agora, quando você destapa, quando destapa uma garrafa, é como que alivio também, e isto vai acontecer, mas está acontecendo de uma maneira, que voceava o equipe contra Ituano, o equipe estava e logrou intensidade, ele logrou tudo, hoje, um equipe que aproveitou uma bola parada, aí desestabilizou, o primeiro tempo não foi bom, mas o segundo tempo foi bom, e quase empatamos o jogo, e chega o gol deles em um momento que era bom para nós, e acontece no futebol, mas, não tenho nada contra os jogadores, estão fazendo, digamos, e fizeram um ano perfeito, perfeito, então o que acontece é isso, que eles estão liberando, essa tensão, não é fácil jogar no Cruzeiro, não é fácil ser treinador de Cruzeiro, é um equipe gigante que tinha que ganhar tudo, e o logramos, então, neste momento acontece isso, mas eu queria que aconteça ganando, eu sabia que não íamos ter esse jogo que teníamos, mas eu queria ganhar, então fica bravo, mas por dentro fica tranquilo que estou orgulhoso de todos os que estão aqui dentro, e isso não vai trocar, por mais que perdamos os quatro jogos que sigam, não vai trocar, porque logramos, logramos algo muito, muito importante, olha os outros equipos, que são equipos grandes também, e todos os que estão sofrendo, e o que vão sofrer até a última rodada, assim que, estou orgulhoso dos jogadores que temos, o que estão fazendo, o que ficaram na live, e o que jogaram hoje. Muito bem, está aí o técnico Paulo Pessolano, então, falando sobre a derrota na Ilha do Retiro para a equipe do esporte, Cruzeiro voltando nesta segunda-feira, jogadores serão liberados, reapresentação nesta terça, e treina terça, quarta e quinta, joga sexta, diante da equipe do Vila Nova, lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, o estádio Oba, em Goiânia, o jogo na sexta-feira, às oito e meia da noite, os quatro últimos jogos do Cruzeiro na Série B, Vila Nova em Goiânia, Guarani no Mineirão, Novo Horizontino em Novo Horizonte, e na última rodada, o CSA no Mineirão, que será o jogo da entrega da taça, é o Cruzeiro, então, se despedindo da Série B do Campeonato Brasileiro. Para quem não acompanhou ontem à noite, eu postei aí o Cruzeiro contratando o goleiro Anderson, vinte e quatro anos, um metro e noventa, ele é reserva do Bento no Atlético Paranaense, e tem aí todos os detalhes desta vinda do goleiro para a próxima temporada, Cruzeiro aí se movimentando no mercado, depois desse vídeo aqui, passe lá para acompanhar sobre esta informação do Anderson. O Cruzeiro que nesta semana vai oficializar o patrocínio da CIMED, detalhes serão divulgados, e é mais uma parceria a ser anunciada pelo clube e no futebol feminino, para a gente fechar, o Cruzeiro goleou a equipe do Uberlândia no duelo na Toca da Raposa 2, o Cruzeiro tem ainda o Clássico contra o Atlético para se despedir da primeira fase da competição, o Cruzeiro está na próxima fase e goleou, o time goleou o Uberlândia por 5x1, o Cruzeiro fazendo a festa, então, com dois gols da Mariana Santos, dois da Vanessinha e um da Marília, teve torcedor do Cruzeiro marcando presença no jogo na Toca da Raposa 2, as cabulosas chegando aí, avançando para a próxima fase do Campeonato Mineiro Feminino. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!